Eu vim igual um foguete trazer a resenha dessa base. A Miss Lari podia me notar, eu só acho isso. Eu só acho. Fala, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Ju Evelyn e no vídeo de hoje eu vim trazer vídeo de lançamento pra vocês, meus amores. Por quê? Porque a gente tá tentando ser rápida aqui na situação toda, entendeu? Vim testar com vocês pela primeira vez a base da Miss Lari, que é lançamento. Essa base aqui, gente, que é a base matte vegana. Essa base, gente, ela tem 18 cores. 18, meu amor! Então a Miss Lari não veio pra brincadeira. Tem até, inclusive, pra negras retintas. Então eu preciso ressaltar aqui e dizer que eu achei sensacional. Estou aqui, gente, sem nada, nada, nada de maquiagem. Vamos testar essa base agora, juntas. Ela está lacrada e eu comprei ela na Beauty Fair. Pra quem não sabe, tá acontecendo uma feira de beleza. Que é uma feira, assim, a maior feira de beleza, né, que existe. E ela sempre ocorre em setembro. E aconteceu agora, sábado, domingo, segunda e terça. Hoje é terça, eu estou gravando vídeo. Hoje foi o último dia de Beauty Fair. E eu comprei essa base lá, tá bom? Eu tinha agendamento na Miss Lari pra conhecer os lançamentos. Só que eu não consegui chegar no stand deles no horário, porque eu estava em outro stand, em outro agendamento. Enfim, gente, é difícil. Se um agendamento atrasa, você acabou com todos os seus agendamentos que você fez no dia. E aí, como eu vi que a Miss Lari tá com muitos lançamentos, o que que eu fiz? Eu falei, cara, já que eu não consegui ir no meu horário, eu vou lá comprar. E aí, graças a Deus, tinha, gente. Só que eu preciso dizer pra vocês que a Miss Lari lançou a base e o corretivo dessa linha vegana. E também lançou base e corretivo da linha Tote. Eu comprei a base vegana e o corretivo Tote. Porque na loja que eu comprei lá, dentro da Beauty Fair, não tinha o corretivo dessa linha aqui vegana e não tinha a base Tote. Então, assim, comprei um de cada linha e aí depois eu vou trazer um vídeo pra vocês testando o corretivo caso vocês queiram, tá bom? Então, essa é a embalagem da base. Eu preciso dizer que eu achei as cores a coisa mais linda, gente. Eu amo rosa e azul. Eu achei que tá maravilhosa. Aqui a gente consegue enxergar um pouco do tom da base ainda, ó, aqui embaixo. E aí, vem escrito Miss Lari, base mate, vegana, alta cobertura, hidratante, não oleosa e tem 30 gramas. A cor que eu escolhi, gente, é a cor número 5. Sinceramente, dá um medo de você pensar, poxa, eu comprei a cor 5. Geralmente, eu uso a cor 2. Mas, geralmente, eu uso a cor 2 numa escala de 6 tons. Essa daqui tem 18 tons. Então, eu escolhi a cor número 5. Eu espero ter acertado e nós vamos descobrir agora. Aqui atrás, no modo de usar, tá escrito. Aplique uma quantidade suficiente sobre o rosto e espalhe. Só isso. Tá falando que é um produto não testado em animais. E eu achei que a tampa, ela tá bem fechadinha. Vocês percebem que na hora que fecha, ó... Eu gostei disso porque, ao meu ver, se ficar na necessaire, não vai correr o risco de abrir nem nada, tá bom? Ó, como vocês podem ver, é uma base grossa. Eu vou aplicar na metade do meu rosto com hidratante e na outra metade sem hidratante. Eu estive vendo um vídeo da Kumarina que ela fez isso e eu pude perceber que pode haver uma diferença na base em relação ao hidratante, tá? Então, o que que eu vou fazer? Do lado de cá, eu vou aplicar o hidratante já pra ele já ir secando e aderindo, né, a pele. O hidratante que eu uso é esse daqui, ó. Creme de aveia da Davene. Próprio pra pele oleosa. Então, bora lá que eu vou aplicar aqui. Meu rosto tá limpíssimo porque eu acabei de sair do banho. É uma base bem grossa, gente. Gente, eu acho que ela é mesmo de alta cobertura, viu? Porque, olha isso, sigo chocada. Eu não gosto de base de alta cobertura, tá, gente? Só pra deixar bem claro aqui pra vocês. Eu não gosto porque... Não sei, eu acho que eu tenho poros, não fica bonito. Agora eu vou vir dando acabamento com a esponja. É um negócio que eu sempre faço, tá, gente? Eu acho que eu acertei no tom. Eu acho que é sim a cor 5 no meu tom. Achei a cobertura muito, muito linda. Volto a dizer, gente, eu não gosto de base de alta cobertura. Eu acho que eu nunca falei bem de uma base de alta cobertura aqui no canal. Pelo menos não que eu me lembre. E eu disse pra vocês que eu não gosto por causa dos meus poros, certo? Vou ter que dar um zoom pra vocês verem. Eu acho que dá pra vocês perceberem muito que desse lado aqui tá visível os meus poros, né? Eu não passei nada por baixo. Geralmente eu passo algum primer, alguma coisinha, algum blur pra dar um disfarce. Ó, eu não passei nada. E olha os poros desse lado. E olha os poros desse lado. Sobre ela acumular nas linhas. Eu tenho bem poucas linhas aqui embaixo, ó. Como vocês podem ver. Bem poucas mesmo. Pra mim, ocorreu do jeito que ocorre em todas as outras bases que eu uso. Deu uma acumuladinha de leve também na pálpebra. Mas isso também acontece sempre comigo. Por ser uma base grossa, gente. Muito grossa essa base, de verdade. Eu esperava que fosse marcar muito. Ó, não marcou nem aqui, ó. Tá vendo? Bom, gente. Já passou aí algum tempinho. Porque eu fui ali tirar umas fotos, né? No celular e tudo mais. E eu percebi que ela deu uma acumuladinha aqui. Uma marcadinha, ó. Vou dar um zoom. Tem um risco aqui, tá vendo? Não sei se também, quando eu selar, se isso daqui vai sumir, né? Mas foi a única área, gente. Até na minha pálpebra, ó. Não acumulou mais. Aqui embaixo tá do mesmo jeito. E aqui deu uma leve marcadinha. Não tenho nenhuma base que faz isso. Mas porque eu evito base de alta cobertura mesmo, tá? O tanto que eu tinha aplicado aqui na minha mão ainda tem um pouco. Eu acho que aqui a gente consegue ver que ela dá uma leve oxidada. Tá vendo? Que aqui onde ela tá mais molhada, ela tá num tom. E aqui onde ela deu uma secada, ela tá num outro tom. Agora eu vou aplicar desse outro lado do rosto. E vamos ver. Lembrando que esse lado aqui tá com hidratante, tá? Ó, aqui no encontro a gente consegue ver que tem uma diferença de cor, sim. Mas eu não sei dizer, gente, se é questão dela realmente oxidar. Ou se é questão de um lado tá seco e o outro lado tá molhado, tá? Eu acredito que ela oxida, sim. Deve oxidar em meio tom, um tom, por aí, tá bom? Base aplicada. E eu senti que deu uma minimizada nos poros da mesma forma. Deu uma melhorada, sim, nos poros. Eu não senti diferença na aplicação, tá? Eu achei que esse lado daqui acumulou menos nas linhas por causa, eu acredito, por causa do hidratante, tá? Ó. Tá vendo? Desse lado daqui, acho que as minhas linhas ficaram mais evidenciadas, tá? Tá vendo? Aqui quase não ficou. Acho que é nítido, né? Aqui também na pálpebra não ficou quase nada acumulado. Então, eu acho que o hidratante ajudou, sim, nesse caso. Mas tá aí pra vocês verem a diferença, tá? Essa é a cobertura da base, gente. E eu estou chocada. Eu estou chocada principalmente porque é uma alta cobertura que não me incomoda. E isso é raríssimo de acontecer. Tem uma resenha aqui no canal de uma base da Dylos de alta cobertura que eu odiei. Eu gosto sempre de me olhar em vários espelhos, sabe, gente? Porque aqui eu tenho várias iluminações. E pessoalmente, a base me parece que tá num tom muito bom. Eu vou apagar duas luzes aqui, que são das minhas softboxes, pra vocês tentarem ver melhor o tom da base, tá bom? Então tá aí pra vocês o jeito que a base ficou em mim. Eu achei super ok, ó. Agora, sem nenhuma iluminação, gente. Só a iluminação do teto. Voltei com as luzes. E vamos ver se deu uma acumulada aqui, como tinha feito aqui, ó, no bigode chinês. Nada, gente. E aí vocês podem ver a importância do hidratante. Eu vou ver se a base constrói camada. Peguei mais um pouco da base e aí eu vou aplicar aqui, ó. Olha, gente. Na minha opinião, deixa construir camadas, tá? Tirei a base aqui que tinha na minha boca porque tava me incomodando, gente. Ficou uma cara de morta. Vamos ver, então, sobre transferência. Tô aqui com o meu papel. Eu vou aplicar aqui, ó. Eu vou apertar mais aqui na parte de baixo porque aqui a gente acabou de construir mais uma camada, tá? Já era de se esperar. De fato, ó. Não transferiu quase nada, gente. Ó, na testa que eu já apliquei faz tempo. Transferiu só mais um pouquinho, mas tá super de leve. Ó, no olho, no nariz e aqui na parte que eu apliquei de novo. Ó. Essa foi a transferência total desse lado. Agora eu vou pegar outro papel. Pra gente fazer o mesmo desse lado aqui. Nada. Na testa. Quase nada. E agora aqui, olho, nariz. O papel até cai, gente, ó. Quase nada de transferência. Vamos ver se fica algum papelzinho grudado, ó. Ela tem um aspecto mais grudentinho, então alguns papéis ficam grudados, mas como vocês viram, como vocês estão vendo, eles caem. E quase não transferiu no papel. Mas assim, o toque dela é grudentinho, tá? Acredito eu pelo fato de não estar selado com pó. Agora eu vou fazer uma foto com flash. Vou desligar tudo aqui pra gente ver se vai estourar, se não vai, qual é que é. Vou fazer a primeira foto com flash, só com a luz do teto. E agora eu vou fazer com todas as luzes apagadas. Gente, essa é a foto, ó. Eu vou colocar ela aí pra vocês verem. Na minha opinião, não estoura no flash. Nem com... só com a luz do teto acesa, que fica baixa iluminação, né? Pra mim ficou ótima a foto. E com tudo apagado, também, na minha opinião, não estourou. Agora eu vou fazer só mais um teste nesse vídeo, que é o teste da água. E se faltar mais algum teste, alguma outra coisa que vocês queiram saber sobre essa base, se vocês quiserem, eu posso trazer outro vídeo com uma resenha mais completa, usando por horas, pra vocês saberem, tá bom? É só vocês clicarem muito no like e deixarem aqui embaixo no comentário, que aí eu gravo esse outro vídeo pra vocês, tá bom? Peguei, então, ó, meu borrifador, tá aqui com a água, e bora lá. Olha, gente. A água que escorreu aqui, o papel tá limpinho, não tem nenhum resíduo de base. As gotículas de água, elas estão, parece que, pra fora da base. Hum, muito legal, meninas. Não fez aqueles riscos brancos, que algumas bases fazem, né, em contato com a água. Eu vou colocar o papel assim, ó, bem de levinho, mas muito de levinho mesmo, tá? Olha, gente, saiu só um pouquinho de base, e aí ela deu uma abridinha aqui, ó, pelo que eu percebi. Ó, ela deu uma abridinha no nariz, depois da água, que eu vou fazer agora outro teste da água. Do outro lado, o que que eu vou fazer? Eu vou aplicar, ó, tá escorrendo, ó. Ó. Não sai nada de base, ó. Desse lado, eu não vou pressionar o papel, pra ver se ela vai ficar ali intacta. Porque aqui deu uma abrida no nariz e aqui na bochecha. Então, desse lado, eu vou fazer com que a água seque sozinha. Esse é o resultado da base seca, sem usar o papel. Não abriu no nariz, não abriu nenhuma região, tá? Ó. Então, essas são as minhas primeiras impressões da base vegana mate da Mislari, lançamento da Beauty Fair. Minha primeira impressão foi muito positiva, eu acho que essa base vale muito a pena. Eu paguei R$16,00 nela, só que foi dentro da Beauty Fair, super lançamento. Então, lá dentro, algumas coisas são mais caras, porque você só pode comprar lá e outra, porque é lançamento. Então, só tava vendendo lá. E, provavelmente, quando chegar na 25 de março, vai ser lá pelos R$10,00, R$12,00. Na minha opinião, vale muito a pena. Eu gostei bastante. Me conta aqui embaixo nos comentários o que você achou dessa base. Eu quero muito saber sua opinião. Quero saber se você é do time do Reboco, se você gosta de make mais leve, uma base mais tranquilinha. Quero saber sua opinião. Deixa meu like, que ele é muito importante. Se inscreve aqui pra continuar acompanhando o meu conteúdo. Aqui eu sempre falo de coisas baratinhas, gente. Então, se você é dessa vibe, se inscreve pra não perder mais nada. Aqui na tela eu vou deixar outras opções de vídeos que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá bom? Um beijo no Cora e até o próximo vídeo.